oi gente tudo bem com vocês fala meus queridos graças e paz a todos pra quem não nos conhece eu sou a cláudia eu sou jonathan e esse aqui é o zain com a boca cheia de chocolate e hoje nós estamos aqui na action que vamos mostrar um pouquinho da loja pra vocês eu espero que vocês gostem e se tu caiu de paraquedas nesse canal não esquece já deixa o seu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para fazer a notificação de vídeos návios mal entramos na loja zain já tá o senhoras choro e aos grito porque ele quer levar a loja inteira panelas e aí e aí e aí Panelas, frigideiras, olha essa que linda, R$11,95 Ah, e uma forma de fazer bolo de trem, que fixe, ó, panelas R$17,95 Esse aqui eu comprei lá no Nike, ó, igualzinho, de cortiça e tal, R$1,99 tá aqui Assadeiras, ó, várias coisinhas, ah, esse daqui é pra colocar o proprietor de frigideira, pra não arranhar Forma de pizza, R$3,99, várias, nossa gente, coisa de casa tem um monte R$8,95, coisa de banheiro Jonathan Jonathan tá aqui querendo ir lá na parte de brinquedo, mas eu não tô querendo gastar meu rim Ai, olha o que eu encontrei Esse daqui é um dos produtos mais famosinhos, ó, esses dois O The Pink Staff tem a pasta, ó, tá R$2,95, o coisinha R$2,28, R$2,29 E as, é, tipo aquela sorriso, só que esse daqui é em outro formato R$1,92, a menorzinha aqui R$9,99 Essa aqui tá R$8,2 É isso Deixa eu ver Uau! Esse é elétrico Esse é de pressão Esse é esse Não tem mais elétrico? Oi? Não tem mais elétrico O Toblerone, desse aqui, branquinho, R$1,39 O normal, R$1,39, pequeno, grande, R$2,49 E o grandão, R$4,39 E depois tem o saco, ó, com vários pequenininhos, R$3,29 Olha aqui, mamãe Olha o Zé Cheio de coisa nas mãos Isso aqui é um euro, gente E tem vários, ó Tem o Milka, R$2,95 E esses outros aqui, tudo R$3,19 Lá ele iria até R$4 e pouco Quase R$4,80 É muito baratinho Esse é meio baratinho Aqui, as balas, tipo bala Aqui, ó, bala Tófin R$2,19, o saco R$2,49 desse outro aqui Tem várias coisas, ó Kit Kat M&M Mãe, vem aqui Twix All Twix Grandão R$4,19 Olha aqui, ó Os... Olha aqui Os quindere-ovos Cada um R$0,99 Os anta que louca Eu sinto querendo tudo Mãe, eu sinto levar um Aqui, ó Várias balas Várias coisas Chupa-chupa A gente compra geralmente no continente Esse chupa-chupa Ó, tudo Massa Várias bebidas diferentes, ó R$0,59, R$0,79 R$0,95 Muito legal A gente, esse mac and cheese aqui, ó Mac and cheese, R$0,99 Cada caixinha Ainda não comi mac and cheese Dizem que é muito bom Aqui, gente Os negocinhos Tipo miojo, né Tem vários aqui embaixo E depois tem os dos saquinhos, ó Aqui Olha esse Extra picante Tem um frango Cuspindo fogo E depois tem aqueles outros lá em cima Pipoca, tipo Estados Unidos Ó, R$1,19 Cadê o pacote? E gente, tem muita coisa Não dá pra mostrar tudo Não tem condição de mostrar tudo Mas é uma loja gigante Olha isso aqui que eu achei Já quero Ele é um ventilador Com coisa pra espirrar água Eu amei Amei R$2,99 Tá esse É que esse aqui tá quebrado, tá vendo? Esse daqui já tá Já tá certinho Tem esses aqui que é a pilha R$6,99 Olha aqui De que colher é? Acho legal Forminha R$4,99 Aqui é pra gelo Aqui é a toalha de praia E aqui Tem vários, ó Esse daqui eu compro pro Zion Lá no Lidl R$1,89 Mas vem R$12 lá no Lidl Esse vem R$10 Esse aqui é muito bom Esse aqui tá R$0,95 O biscoito da Bruna Da Bruna Aqui já começa a parte perigosa Dos brinquedos Mas tem muita coisa Olha o cachorrinho robô R$14,95 Várias coisas aqui Aqui, ó Os meus amigos fazendo um rancho Isso que ele não queria vir, ó Era só isso Que queria vir O meu filho tá destruindo a loja Dereck Olha lá Mas não dá Aqui O skate R$5,95 Daí você consegue comprar aqui também As luvinhas, ó A joelheira Tá bom, né? Tá bom Ó, gente Trotinete infantil Também tá R$16,00 Aqui é tipo um shopping a céu aberto, ó Tem várias lojas Tem Espaço Casa Rádio Popular Tem a John aqui Tem a Calçada dos Guimarães A Action Brico Marchê Primeiro Home Center Movie Floor A Disque Multióticas Que o Oco Gato Preto E mais umas aqui Que eu não consigo ler Tem a Oma lá do outro lado também E agora a gente tá indo embora, gente Olha aquele carro lá Olha a porta Essas coisas a gente só vê em Portugal Galera Jonathan já tá comendo O negocinho dele aqui Eu provei, mas Eu não gosto do gosto disso aqui E o que que tu achou, amor? É bom? Igualzinho do Brasil É? É mais macio ainda Que bom Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De conhecer um pouquinho da Action com a gente Eu sei que não dá pra mostrar tudo da loja Mas eu tentei mostrar o máximo possível Tava bem cheio, né, amor? E aí eu tento Desvincular um pouquinho das pessoas Pra não aparecer muita gente no vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar teu like Te inscrever no canal Ativar o sininho pra receber vídeos novos E um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau